Se eu fosse bem rico Se eu tivesse um milhão Morava bem chique Num solar ou mansão Se eu fosse bonito É possível Sonhar é viver Eu nada seria Se não fosse você Nada seria Se não fosse você Nada seria Se não fosse você Nada seria Posso te dizer uma coisa? Anos e invejo Maior olho grande Seu jeito de ser Agora acabou, né? Alô? Todos te amam Não é Sim, eu sei Eu sei, eu sei Mas eu reconheço Você merece vencer Eu nada seria Se não fosse você Um e o outro Juntos Pois tem que ser mesmo assim Sempre em conjunto Vamos até o fim Até o fim E todos já sabem Mas eu digo assim mesmo Pois todos podem ver Eu nada seria Se não fosse Eu nada seria Se não fosse Eu nada seria Se não fosse você Nada seria Nada seria Se não fosse você Nada seria Outra vez Funcionou E todos já sabem De onde é que saiu todo mundo? Pois é fácil de ver Agora é pra terminar, amigão Eu nada seria Se não fosse você Eu nada seria Se não fosse você Eu nada seria Se não fosse você Não sou Não sou nada Sem você É É